Você foi atentada na sua infância ou foi uma infância suave? Ah, eu brincava muito sozinha, assim, eu aprontava muito em casa, assim, de quebrar armário, minha mãe me trancar na geladeira, essas coisas. Sozinha? Sozinha, mano, minha mãe, não sei, acho que minha mãe gostava que eu ficasse sozinha, brincando sozinha. Ah, eu acho que... Nossa, mãe! Mas como se te trancou na geladeira? Não, eu me tranquei. E lembra que tinha no Caldeirão do Hulk um programa que a pessoa ficava dentro da cabine e falava assim? Não, é então! Aí minha mãe foi lavar a geladeira, eu entrei e fiquei gritando sim, não, dentro da geladeira. Só que, mano, a geladeira é muito difícil de abrir por dentro, muito difícil. Eu nunca tentei me prender lá dentro. Acho que você era criança, acho que... É, eu acho que... Mas é sério, não se tranque na geladeira. Tadinha! E você ficou dentro lá assim? Ninguém te ouviu. Ninguém me ouviu, mas minha mãe chegou e, tipo, abriu a geladeira, falou assim, não. Mas foi isso. Mas era muito bom brincar sozinha. Você falou de uma parada e eu lembro que um dia eu combinei... Eu lembro que eu vi... O meu irmão acabou comigo. Ela foi mentindo, muito bom brincar sozinha. É muito bom brincar. Eu era sozinha, né? É, eu tinha uma boneca chamada... Era moda, né? Boneca Stephanie. Era desse tamanho, assim. Era do meu tamanho. Nossa. Minha mãe me deu uma boneca Stephanie dessa, mano. Eu não sei o que eu conheço. A Stephanie foi minha melhor amiga, assim, por muito tempo. Isso aí eu tenho medo. Boneca que era do tamanho das crianças. A Eliana, a boneca da Eliana, eu ficava em choque. Eu batia nelas tudo, mano. Mano, eu acho que... Eu acho que eu... Batia nelas tudo. Eu fiquei um pouco... Qual que é o nome da boneca? Eu fiquei um pouco antissocial por isso, eu acho. Boneca da Eliana mesmo. Não, qual que é o nome da boneca? Boneca Stephanie. Eu lembro uma vez. Eu entrei na... Ela tinha cabelinho rosa, assim. Oh, meu Deus do céu. As bonecas da minha prima ficavam nos quartinhos, né? E eu era criança também, né? E aí eu olhava a boneca, primeiro eu saio na mão com as bonecas. Eu... Ah, toma no curso a boneca... É... A mão do suor, porque eu pensava que era do satanás, né? Tipo, vai dar medo. Só que do nada eu olhava pra ela e fazia, tipo assim... Ei, boneca, você também... Aí dava um beijo na boca dela. Aí eu namorei as bonecas, mano. Mas era criança, tá ligado? Era essa aqui? Sim, essa porra aí. Quem não fez isso, tá mentindo, mano. Nossa, a boneca Stephanie... Ela é desse tamanho. Era desse tamanho a boneca Stephanie. Eu namorei a Eliana também. Era minha... E ela só andava junto com você, assim. Eu pegava a bonequinha, ela ia junto e eu... Nossa, é minha namoradinha, tá me acompanhando. Eu ficava assim com a bonequinha da Eliana. Até chegar numa idade e falar... Isso é muito estranho, né? Pelo amor de Deus. Tô beijando a boneca da minha vizinha. Eu parei de brincar quando rolou esse assunto de que era amaldiçoada. Nossa, eu fiquei em choque lá. Essa é a Stephanie amaldiçoada? Qualquer boneca. Eu fiquei paranoica com o cabelo, qualquer boneca. Os brinquedos das meninas chamam a atenção dos moleques, mano. Eu comia as pernas das Barbie da minha irmã, tá ligado? É, falava que não podia morder a perninha da Barbie e ficar... Coisa mais gostosa de morder a perna de uma Barbie. É verdade. Aquela pole também, a pole era bem molinha também. Era boa de morder. Aqui tinha várias bocinhas. Ela lembrou, ela lembrou. Ela é boa. Mas é um pezinho de boneca, é foda, dá estraga. E aí fica buraco, ixi, nossa, estraga tudo. Eu acho que minha mãe me treinou pra ser quem eu sou. Eu sou muito caseira, porque eu tinha o quê? Fugãozinho, pia. Meus brinquedos da época, né? É, mano, era tudo grandão, assim, tamanho real. Minha mãe, acho que por isso que eu sou, assim, caseira. Nossa, eu lembro quando eu fiquei... E falo sozinho. Você fala sozinho? Às vezes eu falo sozinho, eu falo. Mas você fala sozinho o quê? Falo sozinho, mano. O quê, Mitty? Às vezes eu tô, sei lá, eu tô... Eu tô parado lá na 9-4, assim. Aí eu tô pensando várias coisas. Aí daqui a pouco eu tô... É, mano, é foda essa fita aí. Que porra que eu tô fazendo falando isso sozinho? Mas eu acho que é o pensamento... Mano, eu vi que saia na argumentos. É o pensamento... Eu vi que saia na argumentos. Eu fico, não, porque você deveria ter analisado isso antes. E bem sério, assim. Só que, mano, eu nunca faço a porra. Eu nunca falo. Chega na hora, eu não falo nada, mano. Mas eu ensaiei tudo. Mas eu saí. Eu sei o que eu deveria ter falado. Eu sei o que eu deveria ter falado. Que a Manu, e eu lembro uma vez a Manu era meio adolescente. Vindo ano adolescente, os 11 anos, assim. Aí eu... Eu cheguei e ela tava meio que treinando uma paradinha no espelho. Aí eu falei, o que é isso, Manu? Aí ela ficou meio sem graça. Aí depois eu pegando no celular da minha avó, assim, eu fui ver. Ela tava colocando... É... Patadas. Ela tava treinando patadas. Ela tá treinando patadas. Ela tava se preparando, viado. Tava se preparando. Treinando patadas. Cara, eu nunca treinei nada. É o quê? Fala de novo. O máximo que eu treinei era beijo, mano, no espelho. Nossa. Mas desculpa, eu acho que eu era minha grande fissura aí quando criança era beijar, mano. É, eu acho que era. Só que eu passei... Tô fazendo agora. É. Tô conversando com o André. André, um beijo pra você de novo. Mas eu lembro que... Eu lembro quando eu... Por exemplo, moleque corte... Homem fica nessa, né? Tem que beijar. Como que vai ser o beija? Aí eu lembro que minha avó tinha um guarda-roupa com o espelho no meio, assim. Você já beijou laranja? Eu já... Não. Sobe... Você já pegou um copo, colocou gelo? Ah, mas isso aí... Não, essa... Eu nunca fiz nenhuma dessas, mas o copo com gelo eu fiquei muito curioso. E eu era mais... Eu falei, eu olhei assim e falei, vou tentar fazer esse copo com gelo. E eu comecei a fazer... Que ridículo isso! O copo com gelo eu tô fazendo. E o copo com gelo não funciona, porque ninguém beija assim, tentando pegar o gelo. Mas esse eu tentei. O que eu fazia... O copo com gelo eu fiz. Minha mãe comprava, eu gostava muito de Danoninha, muito, muito. Vou até o Jordi Danone, assim. E aí a minha mãe me dava um Danoninha, me dava a colherzinha. Aí eu via, olhava assim pra ver se ninguém tava vendo. Pai lambeu o Danoninha sem a colher, porque pra mim era um absurdo eu fazer aquilo. Por quê? Por quê? Nossa, eu tô fazendo safadeza aqui, Danone. Olha como eu sou safadão. Eu com o Danone assim na sala, aí minha mãe desbaratinava, olhava a novela e eu... Aí eu ficava me sentindo o cara mais safado do mundo. Dando linguada no bagulho. Não, não dá não. Você é louco, eu tô se torando no meu corpo. Você foi uma criança bem de boa, brincava sozinha, se trancava na geladeira. Sim. Fazia comidinha. Aham. Foi uma criança... De boinha. De boa. De boa. Seu nickname veio de onde? Seu nome. Eu precisava de um nome. Você jura? Foi. Teve outras opções? É um puta nome. Não. Eu... Não, não. Conta. E até tinha sim, mas ela não quis contar. Não, tipo assim, eu tava tentando entender qual que seria o nome, porque na hora que tava pra subir a música da sincronia, ia perguntar, ah, qual que vai ser o nome? Só que eu ficava pensando, mano, imagina, eu cheguei num show, pá, aí o mestre de cerimônia tá lá, e com vocês, jeez, mano, horrível. Não ia ter, não ia ter, sabe, pressão. Será? Não, não ia. Olha o Whindersson aí. Não, mas eu acho que eu assisti muito Hannah Montana mesmo. Eu tinha que ter um... Você tinha que ter uma persona? É, eu tinha que ter tipo, ah, meu Deus, eu preciso ter um show agora, aí virar outra pessoa. E aí, tipo, o que é que aconteceu na hora de passada? Fiz um show lotado, entendeu? As coisas, ter dupla personalidade. Mas você sente que a jeiza, ela é diferente da duquesa, assim? Sinto, muito. Em quê? Nossa, chega em casa, arranca essa lace, arranca esses cílios, arranca essa unha, arranca tudo, filho. Vai ficar de boa. Nossa, eu fico de boa. Nossa, ninguém me reconhece. Não, mas isso eu acho que a gente imagina, assim. Mas quero dizer, tipo, de personalidade, característica, de ação, é diferente. Ah, eu acho que eu sou mais chorona, assim, na minha vida pessoal. Sou mais chorona. Ah, você é mais canceriana. Aqui você tá de taurina. Sou. Ah, eu sou choronazinha. Mas aí, tipo, quando chega na hora de duquesa, eu fico, tipo, olha... Mas você chora por motivo besta? Eu choro. Tipo? Hoje eu chorei porque eu não arrumei a casa. Você chorou? É, mano. Não é tão besta. Não, eu fiquei, tipo, mano, eu acabei de arrumar casa e eu baguncei de novo e eu baguncei de novo. E aí, tipo, eu quebrei a tigela. Tipo, é uma tigela que eu amo, essa tigela. E eu quebrei a tigela e eu fiquei, tipo, mano, eu tô fazendo merda, só eu tô fazendo merda. E era só uma tigela, porra. Tipo, era só uma tigela. Mas eu sou muito choronazinha. Sou sentimental. Mas aí, quando chega em outros momentos, não. E como que foi pra chegar à duquesa? A primeira vez que você ouviu, foi você que falou? Quando você ouviu a duquesa, você falou, nossa... É isso aí, hein? Então, na época tinha uma princesinha do rap, rainha MC, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mano, vou duquesa. Vou duquesa. E aí, ficou duquesa. E ficou bom, né? É, ficou bom. Eu gostei também da sonoridade. Não, eu gosto muito. Eu acho muito foda. Acho muito chique. Na hora que você falou duquesa, você já falou, é esse, todo mundo pronto? Você já falou com alguém? Ou você decidiu sozinha? Não, eu decidi sozinha. Aí falaram, mano, tem certeza? Aí eu falei, não, tenho certeza. Vai dar bom duquesa. Duquesa é bom. Porque eu ficava pensando lá na frente, mano. Imagina, tipo, sei lá, tem uma linha de cosmético duquesa, tem uma linha de perfume duquesa, tem um batom duquesa. Uns negócios chiques, assim, sabe? Eu falei, não, vai ser duquesa. Eu quero o meu nome e tudo. Caralho, você já pensou nisso até antes? É, eu acho que você foi publicitária, eu acho. Isso que eu ia falar. Eu acho que eu tinha... Sabia, eu tive filha nisso. A faculdade fez a diferença pra ela. A rádio também. Porque... Exatamente. Porque pra gente, nós não pensamos em nome de nada. Nada. Mítico Jovem. Imagina o esmalte, Mítico Jovem. Que isso. Igão Underground. Hamburguerias. Hamburgueria do Igão Underground. Nós os caras falamos, vixi, que Mítico Jovem. Que isso. Duquesa. Tchau. E aí 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 Obrigado.